Hoje tá chovendo, não vai fazer calor Bota a camisinha, bota meu amor Hoje tá chovendo, não vai fazer calor Você aí, me dá um dinheiro aí Me dá um dinheiro aí Você aí, me dá um dinheiro aí Me dá um dinheiro aí Não vai dar, não vai dar não Você vai ter uma grande confusão Você tem que beber até cair Me dá um dinheiro aí Você aí, me dá um dinheiro aí Me dá um dinheiro aí Você aí, me dá um dinheiro aí Me dá um dinheiro aí Não vai dar, não vai dar não Você vai ter uma grande confusão Você tem que beber até cair Me dá, me dá, me dá Me dá um dinheiro aí Você aí, me dá um dinheiro aí Me dá um dinheiro aí Você aí, me dá um dinheiro aí Me dá um dinheiro aí Não vai dar, não vai dar não Eu vou fazer uma grande confusão Eu vou beber, beber até cair Me dá um dinheiro aí Me dá um dinheiro aí Olha a vida! Cidade maravilhosa Cheia de cantos meu Cidade maravilhosa Coração do meu Brasil Cidade maravilhosa Cheia de cantos meu Cidade maravilhosa Coração do meu Brasil Cidade maravilhosa Cidade maravilhosa Cidade maravilhosa Cidade maravilhosa Cheia de cantos meu Cidade maravilhosa Cério do meu Brasil Se você pensa que cachaça é água, cachaça não é água não Cachaça vem do Alambique e água vem do Ribeirão Se você pensa que cachaça é água, cachaça não é água não Cachaça vem do Alambique e água vem do Ribeirão Pode me faltar tudo na vida, arroz, feijão e pão Pode me faltar manteiga, tudo isso não passa roupa não Pode me faltar, eu sei que eu acho graça Quando ela é que me ponte, ela dá pra cachaça Se você fosse sincera, oh, 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 a aurora Veja só que você era, oh, oh, a aurora Se você fosse sincera, oh, 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 a aurora Veja só que você era, oh, oh, a aurora Um lindo apartamento com sofrer e melador E arrefrigerado para um dia de calor Mandando a luz do nome, você poderia adorar Oh, 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 a aurora Se você pode desistar, oh, 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 a aurora Veja só que bom e era, oh, oh, a aurora Se você fosse sincera, oh, 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 a aurora Veja só que bom e era, oh, oh, a aurora Mamãe eu quero, mamãe eu quero Mamãe eu quero falar Na chupeta, na chupeta, na chupeta Tu bebê não jura Mamãe eu quero, mamãe eu quero Mamãe eu quero, mamãe eu quero Na chupeta, na chupeta Com um bebê, nenha, chuva Sobre unhirinho lá no coração Sentando a mão, cantando a mão Que pra mim eu quero Mamãe eu quero Mamãe eu quero Mamãe eu quero Mamãe eu quero Die chupeta Die chupeta Die chupeta pro bebê na sauna Oh, que maravilha Olha a cabineira do Zezé, será que ele é? Será que ele é? Olha a cabineira do Zezé, será que ele é? Será que ele é? Será que ele é? Bolsa Nova, será que ele é? Malmé Mas isso não sei se ele é Olha a cabineira do Zezé, será que ele é? Será que ele é? Olha a cabineira do Zezé, será que ele é? Será que ele é? Você pensa que cachaça é água, cachaça não é água não Cachaça vem do Alambique e água vem do Ribeirão Você pensa que cachaça é água, cachaça não é água não Cachaça vem do Alambique e água vem do Ribeirão Eita! Elane Reis, olha só, obrigada pelo prazer Olá, senhor! Tá com as pontas de agulhas, brilham estrelas de São João Papá dos santos e chachados, segura as pontas, meu coração Pontas da guerra, magia, ninguém matava, ninguém morria Não se enxerga essa alegria, o que explodia era o amor Não se enxerga essa alegria, o que explodia era o amor Tinha aquela mulher aqui, sentava a vida inteira a noite Sempre a primeira festa do interior Tinha aquela mulher aqui, sentava a vida inteira a noite Sempre a primeira festa do interior Feliz dois mil e vinte e quatro Sacou as pontas de agulhas, brilham estrelas de São João Papá dos santos e chachados, segura as pontas, meu coração Pontas da guerra, magia, ninguém matava, ninguém morria Não se enxerga essa alegria, o que explodia era o amor Não se enxerga essa alegria, o que explodia era o amor Tinha aquela mulher aqui, sentava a vida inteira a noite Sempre a primeira festa do interior Tinha aquela mulher aqui, sentava a vida inteira a noite Sempre a primeira festa do interior Vai, vou continuar assim, ó Eu não posso deixar que o tempo te leve jamais para longe de mim Pois o nosso romance, minha vida é tão lindo É sim, mãe, me manda esse coração que só vai ter razão de te amar Daria o mundo a você se precise Hoje tem o aroma das rovas que envolve o seu tempo e a se fascinar A imensa vontade de estar ao seu lado Tem o mar, tem o brilho constante, corpo dos seus olhos, minha pedra rara Eu não vou negar sem você, meu tudo para Mil voltas e voltas que dei Querendo de uma vez encontrar Alguém igual a você, meu tudo para Quero ouvir! Hoje sou feliz E canto Quero ouvir! Só por causa de Hoje sou feliz E canto Só por causa de você Hoje sou feliz E canto Só por causa de você Só por causa de você Só por causa de você Que sabor maravilhoso! Que sabor maravilhoso! Que sabor linda! Mil voltas e voltas que dei Querendo de uma vez encontrar Querendo de uma vez encontrar Alguém que levasse a sério A mar Mil voltas e voltas que dei Querendo de uma vez encontrar Alguém igual a você, meu tudo para Vai! Hoje sou feliz Hoje sou feliz E canto Hoje sou feliz E canto Só por causa de você Hoje sou feliz Hoje sou feliz E canto Só por causa de você Só por causa de você Fecha os olhos Fecha os olhos Fecha os olhos pra não ver passar o tempo Sinto Sinto falta de você Sinto falta de você Anjo com amor perfeito No meu peito Sem você não sei viver Então vem Então vem Eu conto os dias Quantas horas Só por causa de você Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo Sem você Sem você Sem você Sem você Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo Sem você Sem você Sem você Eu Tu não vou Aquele amor Sem su Que delícia Sem seu Sem teu Sem teu Carinho Amor Sem você Vem o que? Tem de Que 물론 Fazer que Eu não consigo Aquele amor Oh, yeah!